Oi, eu sou a Nônia Camargo, vou fazer 64 anos e tô passando aqui pra te falar que eu acabei de fazer um curso que eu fiquei impressionada com a qualidade e a entrega desse curso. É o curso do CACIM. Desconfesso que pelo valor tão baixo, eu achei que seria um cursinho muito básico e tal, mas como eu tava com algumas dificuldades em alavancar meu negócio, que hoje ele é totalmente online, eu falei, eu vou fazer. Então, primeira dica, pra você que tá na minha faixa etária, não desista de aprender. Você pode aprender todos os dias. Segundo, faça esse curso se você tiver um pequeno negócio, um grande negócio, mas que você queira trabalhar no digital, queira escalar o seu negócio. Esse curso é maravilhoso, porque além dele entregar muito mais do que promete, tem um curso, um grupo no WhatsApp, onde todas as nossas dúvidas são tiradas por ele pessoalmente, pela equipe dele, nós não ficamos sem resposta de nada. E pra finalizar, ainda tivemos uma hora e quarenta minutos de uma mentoria no final pelo Zoom, onde pudemos conversar, ele explicar tudo pra gente e a gente fazer as perguntas, as nossas dúvidas. Maravilhoso! Eu recomendo! E se eu posso aprender com sessenta e quatro anos, você também com certeza pode aprender também, tá? Então, eu recomendo o curso do CACIM. Vai lá, se inscreve e você vai se impressionar com a entrega desse curso. É incrível!